Bom dia, mais um dia aqui. Ai, é tão bom acordar e ter essa paz no triângulo, não só tocando na sua cabeça. Olha o sol, gente. O solzaço, mas não se iludem, tá? Menos dois agora. Já malhei hoje. Olha o meu cabelo, né? Vocês podem ver. Agora a gente vai o quê? Comer as calorias que a gente gastou. Nossa, gente, olha, tô comendo tanta besteira, minha pele. Mas enfim, tô feliz. Aham. Meu Deus, o negócio tá profissional aqui. O que é isso? Tchau, calma aí. Ó, quem é essa pessoa? De banho tomado. O cabelinho arrumado pela minha prima. E a gente vai sair mais um diazinho. Aí agora eu tô olhando aqui, gente. As ovelhinhas. Olha que fofura, gente. Bem aqui em calor. Muito fofinhas. Ela ficou aqui, pastando. Depois vai embora. Gente, acabei de colocar o meu Kindle pra funcionar, que eu ganhei de Natal do meu maridinho. Ai, gente, tô muito feliz, sério. Depois eu vou mostrar pra vocês como ele é, mas ele é muito levinho. Tô chocada. É o meu primeiro Kindle. Tô muito animada. Agora a gente vai sair. Acho que eu vou usar uma meinha dessa, da Kate Spade, que minha prima me deu. E ontem eu comprei esse casacão por 8 dólares, gente. Acredito. Isso aqui foi um achado, assim, maravilhoso. 8 dólares. É muito barato. Gente, olha o casaco. Que maneiro. Olha esse casaco por 8 dólares. Vou colocar o cachecol, porque tá frio hoje, viu? Tá menos 5. A gente vai sair agora. E aí, já vou me encasacar, porque não quero sentir frio. Gente, olha esse casaco aparecendo. Olha esse casaco. Ele fica mais bonito porque é 8 dólares. Olha que bonitinho, gente. E ele é super quente, tá? Ele é com o ano dentro. Super quentinho. E vambora. Gente, a gente faz umas coisas aqui que a gente nunca imaginou. Olha a bota que eu comprei ontem. Sabe que dia eu achei que eu ia comprar uma bota assim na minha vida? Nunca. Chegou o dia, porque tá muito frio. E ela é toda de lã por dentro. Então, velho. É a primeira vez que eu vou usar com a minha meinha. Nova também. E vambora, né? Vamos ver como é que vai ficar. Eu já tô achando engraçado desde já. Eu com esse sapato. Gente, no frio a gente fica com o cara... Ai, que lindo, olha. Que lindo, né? Que lindo, né? Olha essa bota, gente. Gente, olha isso. Eu não tô aguentando, gente. Ai, meu Deus. Vamos fazer bem quente. A gente parou pra abastecir aqui. Vou mostrar o preço pra vocês. Será que eu não tenho a abrir lá dentro? Olha o preço. Aqui é a gasolina comum. 3,24. Diesel, 4,15. E os outros de gasolina de melhores. Eu vi, é tipo, 2,69 por galo. O quê? Mais barato. Nossa, muito mais barato. Quase um dólar, é menos. A minha prima tá contando que no TNC onde ela vive é mais barato a gasolina. Lá é 2,65. Olha que minha prima tá com a bota parecida com a minha. A gente tá indo aqui nessa, nesse mercadinho, comprar umas coisinhas. Nunca fui, vamos ver. O que vocês tão vendo aí? Um, esse chocolate é bom. A minha professora me deu há pouco tempo. Ih, tem de creme brûlée. Você ainda não faz creme brûlée pra gente? Ai, as carequinhas, que fofas. Olha, que bonitinha. Esse copinho fofinho também. Jujubinhas vermelhas no formato de coração. Mais jujubinhas ali. Engraçado, essas Haribo eu nunca tinha visto. Haribo, sei lá. Nunca tinha visto, não. Então me liguei. Ih, olha que bom esse dali, gente. É, já é Valentine's. É de uma coisa pra outra. Caraca. Nossa, que bonitinho. Aqui, ó, Love You, tá vendo? Já é Valentine's. Ai, olha que bonitinha essa bolsa. Será que é decoração? Porque eu achei bonitinho. 15 dólares. Várias coisinhas fofas. Só que aqui é engraçado. Não tem coisa de comida. Não vi ainda, pelo menos. Ah, não é de comida? Ela falou que ia comprar azeitona. Não. Aí eu falei que a gente queria comprar... É. Aham. Olha as coisinhas fofas de casa. Ai, olha que bonitinho. Essas coisas de cozinha vermelha. Eu amo. Lá em São Paulo a minha cozinha era toda vermelha. Olha. Olha que fofinho. Quanto é que é isso? 10 dólares. Ai, que bonito. Olha que bonitinho, gente. Esse porta-copos. Ai, achei muito fofo. Tem várias coisinhas fofas. Olha isso. Que fofura. Ai, amei, gente. Olha. Deixa eu ver quanto é que tá. Ó, esse daqui tá 13 dólares. Esse aqui tá 20 dólares. Olha esses medidores, gente. Que fofura. Muita coisa bonita de casa. Ai, eu adoro isso. Nossa, eu amo isso. 25 dólares, olha. Olha que bonita essa caneca, gente. 5 dólares. Será que eu levo pra minha coleção? Ai, gente, olha isso. Uma esponja de cozinha de donuts. Entendi. Gente, muita coisinha fofa. Achei muito bonita. É. Olha essa manteigueira. Que linda, amor. Ai, gente. Que fofura as coisas. Amei tudo. Gente, que bonitinho. Olha. 4 dólares. Olha, várias coisas de talheres. Ai, olha esses bons, amor. Que bonitinhos. Nossa, muita coisa bonitinha. Olha. Nossa, coisas lindas aqui. Ai, esses pratos. Rosa bebê, gente. Que fofura. Promoção. Vamos ver aqui o que que tá em promoção. A gente pode ver assim, eu acho que a gente coloriza já. Tem nada de promoção, né? Bom, pelo amor de Deus. O que que eu fiz? Eita. O que que é isso aqui, gente? Ah, que legal. Isso aqui você bota o pozinho, né? Ele faz um chá. Olha que bonitinho. Gente, tô apaixonada. Umas coisas muito lindas. Olha esse copo. Que bonito. 7 dólares. Várias carequinhas. Fofas. Nossa, muita coisinha fofa nessa loja, gente. Amei. Tem toalhinhas. Tem móveis. Olha as coisinhas de Natal ainda. Bonitinho. Nossa, linda essa... Ai, que bonitinho. Tem um bichinho dentro, ó. Que fofo. 9 dólares. O restinho das decorações de Natal, né? Não. Aqui coisinhas de comida. Nossa, várias coisinhas. Ih, moça, eu ia gostar disso aqui, ó. Spice Salsa. Ó. Gente, olha esse Kit Kat, que é com cebola. Cebola não, não. Não, eu acho que isso é cebola. Cebola, amor. Será? Gente, sorry. É amêndoa. Mas parece uma cebola. Mas, nossa, que engraçado, né? Nossa, esse chá aqui é maravilhoso. Amo esse chazinho. E ele é tão caro, né? Mas até que aqui tá ok o preço, viu? Vários tipos. Gente, eu sou fã desse biscoito aqui. Nossa, eu amo esse biscoito. E aqui tem vários formatinhos. Ai, será que eu levo um? Ih, amor, olha ali, ó. Tem de gengibre. Nunca tinha visto, ó. E o biscoitinho da sorte, gente? Que vem um monte, assim. Olha. Onde é que tá isso, gente? Eu adorei. Eu adoro esse biscoito da sorte. Amor, olha quantos biscoitinhos da sorte. Ó, vários vinhozinhos. A gente tá escolhendo um pra levar porque a gente não tá bebendo vinho. E a gente tá com saudades. Estamos indo numa loja aqui. Na verdade não é uma loja, é um mercado, né? E eu nunca fui. Mas minha tia tá dizendo que tem coisa boa. Então vamos ver. Dentro desse mercado tem uma seção, tipo, meio que de cada país, sabe? Tipo, comida alemã, comida brasileira. Vamos ver. Nossa, olha esse caranguejo, tia. Gente, caranguejo imenso. Né? Nossa, olha esses frios. Sério? Tortilhas, olha. Putz, um monte de vinho aí em promoção. Nossa. Será que vai ser mais barato? Vamos ver. Vai ter mais opção. Nossa, não tô achando nada barato. 40 dólares. Credo. Não, gente, que isso? Paguei 8 dólares. Que isso, gente? 60 dólares. Mas tem bastante variedade. Ó. Gente, é um lugar imenso de bebidas. Olha. Caramba. Nossa, aqui tem muita variedade, sabe? Isso é muito legal daqui. Olha. Só de vinho branco aqui. E aqui só de vinho tinto. Caramba, que legal. Nossa, muito interessante. Eu não sou muito fã de vinho rosê. Gosto só com gelo, assim, numa piscina, num dia bem quente. Mas fora isso, eu não sou muito fã. Gente, agora a gente tá dentro de uma adega e tem uns vinhos caríssimos. Olha esse vinho aqui. 2 mil dólares a garrafa. Nossa, mas muito vinho bom. Olha, a Vivo Clicô. 72 a garrafa, se você levar o pack com 6 ou 80 dólares. Mais barato que no Brasil. No Brasil é mais ou menos 500, 550 reais. É, uma garrafa. Mas muito bom aqui. Me surpreendi com a variedade, gente. Tumou muita coisa, sério. Sim. Pô, a gente pagou 99. Olha quanto é que tá aqui. 130. Tá mais carinho. Nossa, qual é esse vinho? Nem sei. Isso é vinho? Sim. Mas é que tipo, ó. Eu tenho que ter mil russos. Nossa, qual é isso? Só ter... Gente, tô impactada com a quantidade e variedade, tipo, de vinho que tem aqui. Gente, é muito vinho, olha isso. Isso tudo aqui é vinho. E mais essa adega aqui, que o Duda não sai de lá. Criei um apaixonado pelo vinho. Quando a gente se conheceu, eu sempre gostei de vinho. Mas ele não gostava e tal. Aí a gente começou a fazer umas viagens pra vinícolas. Então a gente foi a Mendoza, a gente já foi em Paris, enfim. E aí ele hoje em dia tá amando, assim, vinho. E eu gosto, né? Porque antes eu tinha que beber sozinha e agora ele bebe comigo. Olha que bonitinha essa toalhinha. Muito legal, olha. Várias coisinhas pra vinho. Gente, olha isso. Isso tudo aqui é um corredor, tá vendo? Só de cerveja. Aqui é só cerveja. Todo tipo de cerveja. É bizarro. Uma coisa aqui nos Estados Unidos que eu amo é isso, assim. Qualquer coisa que você vá comprar, assim, tem muita variedade, sabe? Tem de todo lugar do mundo. Tem, sabe? É muita disponibilidade de produtos, assim, sabe? Isso é muito bom aqui. Olha os tipos de esmina. Tem várias, olha. Várias, várias. Ó, no final daquele corredor imenso ainda tem essa geladeira lotado de tipos de cerveja. Mais cervejas aqui, olha. Desde o Natal que a minha prima fez uma receita com... Fez uma receita com esse ralapenho. Agora eu olho pra esse aqui e já quero comprar pra ela fazer. E esse aqui tá grande, né? Olha. Ia fazer uma receita maravilhosa. Lindo esse ralapenho. Olha essas pimentas também. Nossa, amo, gente. Olha os pimentões aqui, ó. Lindos. Gente, olha isso. Quantos cafés aqui, ó. Nossa, esse mercadinho aqui tá tudo, hein, gente? Tem muita coisa. Olha quantos refrigerantes aqui. Olha. Olha, gente, o hortifruti aqui tá bonito, viu? Em Nova York eu não encontro hortifruti assim, não, viu? Olha. Pai, se você tá vendo meu vídeo, sei que você vai amar esse lugar. Olha isso, gente. Que bonito. Olha. Variedade, a qualidade das frutas, olha. Não tem fruta amassada, suja. Só coisa linda. Ó. Avocado, cebolas, batatas. Ó, pai, só laranjinha aqui, ó. Olha que bonito. Tudo novinho, olha. Fresco. Ó o pó do café pra fazer os mesmos sabores do Starbucks, tá vendo? Agora a gente tá na sessão de sucos e, obviamente, um monte de sabores e tipos e... Nossa, muito legal. Açúcar zero, com açúcar. Olha, minha prima me apresentou esse aqui e eu amei. Ele não é um suco de uva só, sabe? Ele... Não sei. É muito bom. É muito gostoso. Nossa, quem lembra disso no Brasil? Eu tomei isso quando eu era criança. Gente, são tantas sessões que eu nem consigo mostrar todas. Porque... Nossa, são vários. Essa foi a massa da torta que a gente comprou pra fazer as tortinhas no Natal. Aí você faz o recheio, mas a massa já tá pronta, sabe? As batatas que a minha tia fez no Natal pra comer junto com o Peru são essas batatas aqui. Essa aqui já vem pronta, tá vendo? Sweet potatoes. Hum, esse biscoitinho é bom, hein? É muito bom esse biscoito. Nossa, eu gosto desse aqui. Que vem só com aquela capinha de açúcar. Ah, o Duda tava chamando a atenção aqui, que essa sessão é alemã, tá vendo? E aí vários alimentos de origem alemã. Tá vendo, ó? A gente vai na brasileira, vamos ver. Ó, tá vendo? Tem a bandeira dos países e o tipo de comida específica do local, tá vendo? Então, aqui tá a bandeira do Brasil, mas a gente não achou nada brasileiro. Aqui não. Gente, não tem nada brasileiro. Tem coisa da Ásia. Vamos ver se a gente tá... Será que talvez não esteja em outra parte? É, gente, não achamos nada brasileiro, não. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Ó, aqui também várias bandeirinhas, mas a gente não tá encontrando nada muito específico. Mas tem vários tipos de comida. Olha que interessante. A gente tá na parte que é da Espanha e aí o leite condensado tá escrito La Lechera em espanhol. Agora a gente tá na parte que eu amo, que são dos sorvetes. Olha isso, gente. Esse daqui a gente comprou e a gente amou, amamos. Tá R$4,99. É. Ih, tem sorvete da Godiva. Esse aqui eu nunca vi. Sorvete Godiva eu nunca vi. Será que a gente leva? Ó, Hang Daz, Ben & Jerry's. Nossa, gente, é muita opção. Caraca! O Ben & Jerry's grande tá R$2,99. Se você comprar dois ou mais. Caramba! Não, o Hang Daz, sorry. Sorry. Gente, olha quantos sorvetes. E aqui também, ó. Picolé, tortinhas, olha. Muita opção. Esse daqui a gente provou esses dias lá em Nova York e amamos os sneakers. Muito bom. Rizzles. Que você nunca comprou esse Rizzles, né, amor? Não. Você deve gostar, eu acho. Aqui a gente já tá na parte de cosméticos e shampoos. Muita coisa, gente. Olha o tamanho dos corredores. Vários shampoos também, olha. Olha esse ósseo aqui que o povo curte no Brasil, né? Olha esse pó tão grande aqui, ó. R$8,89. Eu tô doida pra experimentar esse shampoo aqui. Mas ainda não comprei. Vou comprar. Olha, esse aqui tá em promoção, ó. Shampoo e condicionador R$15. Esse ósseo eu nunca vi, viu? No Brasil. Nunca vi. Olha, mais da 3CM. Nossa, tem vários aqui, ó. Da 3CM. Esse shampoo eu já comprei no Outlet. Eu acho que quando a gente tava no Qatar, eu acho. E ele é muito bom. Muito bom mesmo. Eu gostei muito. E tá barato aqui. Tá R$10. Esse daqui eu mostrei pra vocês outro dia. Acho que eu já usei. E ele é muito bom. Muito bom mesmo. Travel size. Olha, máscaras pra passar no rosto. Nossa, quem lembra desse corretivo? Nossa, ele é muito bom. Tenta que lembrar qual é a minha cor, porque eu usei ele muitos anos. Olha, máscara de cílios. Vários tipos de base. Eu ainda não experimentei essa marca. Vou comprar qualquer dia desse. Mas mesmo aqui, ele é caro, né? R$13. Olha. Aqui, unha postiça. Cílio postiço. Cotonetes. Algodão em geral. Ah, isso é bom, viu? Porque você pode tirar a maquiagem sem manchar a toalha. Porque a gente sempre mancha. Mesmo usando removedor, né? Deixa eu ver quanto é que ele tá. Não tem preço. R$7. Ai, será que eu levo? Vou ver quanto é que são essas duas aí. Ver se eu levo. Mas, gente, eu amo isso aqui. Porque tem tudo dentro do mercado. Tudo. O mercado é gigantesco. Tem tudo que você precisa. Uma variedade enorme de produtos. Então, você vai num lugar e já consegue resolver vários problemas. Inclusive, aqui tem até farmácia. Ó. Tem farmácia dentro do mercado. Tá vendo? Então, você não precisa de um lugar pro outro. Você já resolve tudo aqui. Ah, esse daqui, ó. É o lavador de roupa que a gente usa. O sabão. Olha o que eu acabei de achar aqui. Que eu não vejo há muitos anos. Adesivo, sabe? Pra decorar caderno. Bonitinho, né? Olha. Fofinho. R$3,50. Olha que bonitinho. R$3,99 isso. Olha esses chocolates aqui da Lindet, gente. Ai, quero levar todos. A gente vai pro nosso self-checkout. Pronto de sempre. Um dos cérebro de supercior. R$6,99. 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 R$3,99? Vai ser? Um dos cérebro. Vai diminuir depois? Um dos cérebro. Um dos cérebro. Um dos cérebro. Pronto, comprei esse daqui Que eu achei útil pra levar em viagem E Simbora Bom, gente, acho que eu vou também encerrar esse vlog aqui Porque a gente vai Agora na Ross E eu quero fazer um vídeo lá Porque eu sei que lá, tipo É muita coisa E vocês adoram, então eu vou começar um novo lá E obrigado por me assistir Tchau